Deixa eu falar, é o seguinte, e Bento já foi pra sua primeira, filho de Tami, neto de Mari Odete, Gretchen, rainha do Peri-Piri, é o seguinte, Bento já foi para a sua primeira sessão de acupuntura, consultoria do sono e xantala. E aí, olha só, essas são as imagens, são só nossas, exclusivas, e o Sônia Abrão, de Bento, Bento, já, olha só, dentro desse ofurô, o Tami aprendendo, o pai aprendendo a fazer as massagens, consultoria do sono, o que é consultoria do sono, Cláudia? Ela fica com o ronca de carneirinho, ela conta, né? E aí ele fez ontem a primeira sessão de acupuntura. Ó, tadinho, isso eu acho judiação. Ah, eu também acho, olha, e a doutora Tati, que é essa pediatra, que ela é especializada, inclusive, naquela historinha do furo das orelhas. Ah, tá. Sabe? Sim. Ela também, ela também, eu também não gosto muito, nem colocar a criança enrolada dentro de um cesto. Ah, sim. Aquilo lá, pra mim, é, não, aquilo lá eu acho horroroso. É, põe a criança dentro da geladeira, no cesto, enfim, enfim, aí... E a Beth aí assistindo tudo, participando de tudo. E ela assistindo, olha, participando, aprendendo a fazer toda a massagem do vento, porque eles dizem o seguinte, esses médicos, né? Não, esses profissionais, que por a criança ser ainda muito recém-nascida, ela ainda não entendeu muito bem. Então, quanto mais você trouxer a história do útero da mãe, é importante. Eu acho isso muito louco, porque, na verdade, você sai, você tem que viver, né? Você vai, coloca a criança dentro de um balde. Aí, coloca a criança dentro de um balde. Chega, Felipe, você não é especialista, esquece. Coloca a criança dentro de um balde, com água quente, pra achar que tá dentro do útero da mãe. Mas é uma sensação boa, que ele já conhecia de dentro da barriga da mãe. E ele não vai passar o resto da vida no balde. Repetir, é, exatamente. Aos pouquinhos, né? Mas é verdade que ele só dorme ao som do saxofone, não? Alguém falou isso? Ah, por causa de ser maldoso, né? Não, é, só quero saber se dorme nele com o saxofone. Eu sei que esse saxofonista, ele tá em todas as fotos da Gretchen ultimamente, já percebeu? É verdade. É verdade, então, aí tem. E aí, o Bento tá passando aí pelos seus momentos relax, vamos dizer assim, né? Fazendo todo esse acompanhamento aí, ela foi na casa do Tami e da Andressa, justamente pra ensinar esses... Olha o Chantal aí, ó. Olha, ele é uma gracinha. E ele gosta? Ah, mas os bebês amam, ó, é muito relaxante. Agora, a acupuntura eu achei um pouco demais pra essa idade. Eu também achei, também achei. Imagina, você vai enfiar a agulha na criança, vai ver? Sim, mas ele toma mamadeira, vira uma peneira, tá? Tá parecendo um porco espinho, ó. Tá parecendo um porco espinho, né? Deus me livre, não. Ah, mas é legal, olha a coisa linda, ó. É, 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 é. Parabéns. O Tami aprendeu, hein? Tami aprendeu rapidinho.